A paz do nosso eterno Deus esteja dentro do teu coração. Preste muita atenção no que eu irei falar nesse vídeo. Desde que a humanidade tem o livro sagrado em suas mãos, a Bíblia, muitos questionam qual a origem da vida, por que existimos, qual o propósito da nossa curta passagem sobre esta terra, o que acontece após a morte, para onde vamos? Mediante a tantas perguntas e dúvidas, Satanás, a serpente enganadora, se usa de pessoas para enganar, mentir e o mais absurdo de tudo, usa a própria escritura, usa da Bíblia Sagrada para fazer falsas profecias, iludir, criar falsas expectativas, marcando datas para o fim do mundo, causando alvoroço, medo e dúvidas. O Senhor Jesus, há dois mil anos atrás, já nos alertava. Todo aquele que prediz um acontecimento, marcando determinada data, e chega esse dia e nada se cumpre, é falso profeta. Para que você veja o grau de fanatismo das pessoas que seguem o líder das sete partes, como eles estão cegos e fanáticos, escutem o áudio que uma seguidora das sete partes me enviou, pois aqui na minha cidade tem um irmão que compõe esse grupo e sabendo que eu sou contra as sete partes, divulgou o meu número do WhatsApp nesse grupo e uma das seguidoras mandou essa mensagem para mim. O dia que você conseguir lavar os pés desse homem, encontrarás a salvação para a tua alma. Os irmãos mais velhos do Ministério da Congregação Cristã no Brasil, que compõem o Conselho de Anciães, na sede mundial da Congregação Cristã no Brasil, no Brás, na capital de São Paulo, já enviou várias circulares em todas as congregações do Brasil para alertar a igreja sobre esse movimento conhecido como Sete Partes. São heresias bizarras que são difundidas por esse grupo de pessoas que disseminam áudios do seu líder, que se ostenta como porta-voz de Deus na Terra, que recebeu mistérios e revelações jamais dadas a ninguém na face da Terra, assim se considerando maior que os patriarcas, profetas e apóstolos. O mais absurdo das suas crenças é que, na rebelião de Satanás no céu, após a sua expulsão com a terça parte dos anjos caídos, o restante dos anjos que ficou no céu, mesmo não tendo aderido às ideias do diabo, ficaram contaminados e precisavam ser limpos e purificados. Então Deus lhes deu uma segunda chance, deixar seu corpo de anjo em uma sala VIP no céu. Isso mesmo, está nos áudios do tal profeta. Deixando seu corpo de anjo, viriam em espírito se encarnar em corpos de bebês, ainda sendo gerado no ventre da mãe. Essa crença me parece muito parecida com o espiritismo de Allan Kardec. O líder desse grupo, que gaba se ter recebido os mistérios e as revelações jamais dadas a ninguém, disse que prova tudo o que ele fala na Bíblia. Em um vídeo aqui do canal, onde publiquei os áudios desse senhor profeta, onde refutei com a Bíblia todas as suas heresias, o seu filho conseguiu derrubar o vídeo reivindicando os direitos autorais. De lá para cá, fiquei observando os movimentos desse grupo. Esse grupo está dentro da CCB, acusando o Ministério de participar da maçonaria, afirma que a sede mundial da Congregação Cristã no Brasil, do bairro do Brás, em São Paulo, é dirigida por maçons, e eles já proferiram acusações mais graves. Para o Grupo das Sete Partes, 2019 é um ano de expectativa para cumprimentos de profecias que foram dadas ao seu líder. Mas, para nós que temos o discernimento do Espírito Santo, será um ano em que veremos falsas profecias caírem por terra. Como a maior profecia do Grupo das Sete Partes para 2019, é que, de 1º de junho a 31 de junho, irá estourar um grande escândalo dentro da Congregação Cristã no Brasil. Ouça o áudio do tal profeta, está com filtro na voz para evitar que eles prejudiquem o nosso canal. Muito bem. O que acontece é que o senhor mostrou agora que, a partir do mês de junho, ele, o senhor, fará explodir um escândalo na Congregação, e, por causa disso, a Congregação irá parar na mídia. A outra profecia para 2019 é que estourará a Terceira Guerra Mundial para o mês de junho. Escutem. Hoje, muitos que são contra as revelações de Deus, estão aguardando o mês de junho para que, se não cumprir o que foi dito sobre a Terceira Guerra Mundial, eles também se levantem contra nós. Só que o senhor, mais uma vez, tem confirmado que tudo isso irá se cumprir, sim, como está programado. Não irá precisar esperar os adeptos das Sete Partes passar essa vergonha de chegar julho, agosto de 2020 e nada acontecer. Já estamos rindo antes dessa marmota não cumprir. A voz dos Sete Trovões, conhecido como Sete Partes, será oficializada pelo Brás? Todo o ministério que irá permanecer serão tribos. E a voz dos Sete Trovões será oficializada pelo Brás, revelação de Deus. Sim, será oficializada como a maior heresia, a maior mentira e o maior grupo herege já existente dentro da congregação cristã no Brasil. Ele afirma que em novembro desse ano, todas as igrejas serão fechadas. Quando chegar em novembro, todas as igrejas serão fechadas, porém, a obra de Deus irá continuar em oculto. Essa profecia da Terceira Guerra Mundial, proferida pelo profeta das Sete Partes, será que não é um tiro no pé? Porque passando o mês de junho, chegando o mês de julho, agosto, dezembro e janeiro de 2020, e nada se cumprir como não irá cumprir mesmo, será que existirá alguém que ainda irá acreditar nas revelações dos mistérios das Sete Partes? Eu acho que esse Senhor se enganou. Como saberemos que uma mensagem não vem do Senhor? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem acontecer, essa mensagem não vem do Senhor. O tal profeta falou com soberba, não tenham medo dele. Estarei aguardando este mês de junho o início da Terceira Grande Guerra Mundial e o final do ano as igrejas serem fechadas e o Brás reconhecer as Sete Partes como oficial. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o teu like, compartilhe com irmãos, amigos e familiares e Deus te abençoe. Um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Até o próximo vídeo. Um abraço fraterno em Cristo Jesus. Antes de acabar esse vídeo, eu tenho uma dica para te dar. Se você quer se reeducar financeiramente, saber como investir, como ajuntar dinheiro, como fazer dinheiro de maneira honesta, presta atenção nessas dicas que o nosso irmão Clayton Leite vai passar para você. Olá, a paz de Deus a todos. Eu sou o Clayton Leite e quero te convidar para acessar o meu canal. O irmão Carlos Einar vai deixar o link na descrição desse vídeo. E também eu quero saber de você. Você acredita que aqui na minha mão eu tenho R$ 1.990,00 e ao mesmo tempo eu tenho R$ 88,00? Se você quer saber como eu pago R$ 8,00 em cada item desse e consigo vender a R$ 199,00, acessa lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.